Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. Normalmente a galera fica se perguntando se as artes marciais, as específicas, por exemplo, o Karatê, o Kung Fu, Muay Thai e tal. Claro, o Muay Thai é muito mais conhecido pela maior parte do público como uma arte marcial efetiva. E a gente vê milhares de combates acontecendo anualmente pelo mundo. Mas a gente sempre tem aquela curiosidade para saber, por exemplo, e se um cara do Karatê fosse enfrentar um cara do Muay Thai? E se o cara do Taekwondo fosse enfrentar o cara do Kung Fu, o Kickboxing? Enfim, agora a gente vai assistir nesse quadro aqui, Kyokushin, que dentro do Karatê é uma modalidade bem agressiva contra um lutador de Muay Thai, mas esses dois aí de verdade. E não se esqueça de deixar o seu likezinho para fortalecer e se inscrever no nosso canal, beleza? Tem inclusive uma playlist aqui que foi feita pela CFX há um tempo atrás, um evento de Kyokushin Faixas Preta. Que é a modalidade aí que esse rapaz de cima da tela luta. Vamos ver se... É, a pegada é... é bruta, pelo visto. Sólido, hein? O cara do Kyokushin recebendo esses chutes. Obviamente que... Ó, na linha de cintura. Um direto na linha de cintura. Sentiu nada, hein, o cara do Kyokushin. Eles têm uma tradição... Nossa, excelente. É pra valer mesmo. Eles têm uma tradição de receber muita pancada limpa e absorver. Claro, depois, né, muitos relatos que os caras não conseguem caminhar, ficam muito mal, porque absorvem muito soco no peito. Não tem muito costume de bloquear, assim como o lutador de Muay Thai, ele bate muito forte, mas ele sempre tenta bloquear os ataques do adversário. Ó, o cara do Kyokushin, ó, só tá absorvendo. Não que o Karate, ele não bloqueie, mas como vocês podem ver, esses chutes aí, esses low kicks do lutador de Muay Thai, com o cara do Kyokushin, ele tá mais me mostrando que a base dele é extremamente sólida. Não tá levantando o joelho, enfim, bloqueando. Ó, já o cara do Muay Thai é automático, ele já... Acho que foi o dedo no olho, alguma coisa assim. É realmente uma luta, claro, demonstrando, quando eu falo demonstração, não é amistoso, né, é uma luta. Mostrando, melhor dito, a eficiência de cada uma dessas artes. Uma galera restrita, você pode ver que é dentro da academia. Só que o seguinte, acho que ninguém quer desmerecer a sua arte, né, que treina. E quem tá caminhando mais pra trás é o lutador de Muay Thai. Curioso. Opa! Foi um soco, pegou. Cara, na realidade é assim. Eles tão lutando... Ó, o cara do Muay Thai já tá... Tá malzinho ali, já tá caminhando meio mal. Só que, aparentemente, o cara do Kyokushin não vai voltar, porque recebeu um soco no rosto. É, pelo visto, eles tavam lutando na regra do Kyokushin, não valendo o soco no rosto. Obviamente, o Muay Thai não tava sendo distribuído da maneira correta, porque não tem cotovelo, não tem soco. Acho que não rolou nenhum tipo de joelho, né. Tô colocando aí um replay pra vocês. E, cara, assim, a gente tem uma análise que o cara do Kyokushin, trazendo a base sólida dele... Primeiro detalhe é o seguinte. Tá, tudo bem. O cara parece que não acusa os chutes baixos ali que estão sendo desferidos pelo lutador de Muay Thai. O cara tá chutando bem, tá chutando forte, tá chutando com técnica. Ele tá honrando ali a classe dele, beleza. Mas não é o cara que chuta mais forte no planeta? Não é, mas também não é um dos mais fracos. O cara tá fazendo por onde? Tá fazendo por merecer ser chamado de lutador de Muay Thai. Ok, o cara do Karatê, por sua vez, mostrando as partes mais importantes da arte. Base sólida, absorver os golpes aí de uma maneira limpa, que literalmente parece que o cara não tá sentindo nada. Até pode não estar sentindo no momento, mas depois sente. Isso eu falo por experiência própria, porque tem uma luta aqui no canal que eu fiz de Muay Thai. E deixei o adversário bater em mim e entraram uns 4, 5, 6 low kicks durante a luta. De repente um pouco mais, não lembro. Entraram limpo na coxa. Eu só botava o peso na perna da frente e o cara batia. E eu ainda abri os braços dizendo assim, tipo, ah, nossa, isso aí não é nada. Só que depois, assim que baixou a adrenalina, uns 4, 5 minutos depois, sentei na cadeira pra colocar roupa, tênis, pra poder ir embora do ginásio e não consegui caminhar. Então, se fosse prolongar um combate, aconteceria que o cara do Karate, ele não consegue, aliás, ele não treina pra largar jabs rápidos, sequência de boxe no rosto, que é diferente de jogar no peito. Os chutes do lutador de Karate são fenomenais, giratórios, até os próprios low kicks da parte de dentro na parte de fora. É basicamente um nível semelhante ao do Muay Thai, então maravilha. Porém, eu acredito que a luta de Muay Thai seja um pouco mais eficiente se a gente fosse fazer alguma coisa em relação a uma defesa, assim, de alguns ataques na rua ou enfim, até... Se fosse colocar assim, ó, Karate vs Muay Thai, porém, na regra mais plena, que seria favorecendo o Muay Thai, por quê? Porque, aliás, não seria favorecendo, não, seria o justo, porque a gente coloca Muay Thai vs Karate, mas deixar o cara lutar na regra do Karate, então tu tá tirando as armas do outro cara. Então, assim, teria que ser aberto, um jogo aberto, aonde é literalmente o Muay Thai vs o Karate. Dentro das armas do cara do Karate, ele joga tudo, e dentro das armas do cara do Muay Thai, ele joga tudo também. Bem, não foi o que aconteceu, mas, vendo chute por chute, socos em linha reta ali na linha da cintura e tal, beleza, muito parelho, muito parecido. Ainda acho que, rolando cotovelo, rolando joelho de encontro, rolando jabs e diretos, o cara do Muay Thai iria ter uma facilidade até de conseguir conectar em cima do lutador de Kyokushin e vencer. Claro, é uma suposição, porque não foi o que a gente viu aqui, mas, em relação a tudo isso que foi dito, o que vocês acharam desse combate? Gostaram ou não gostaram? Comenta aqui, deixa o like, te inscreve e nos vemos no próximo vídeo aqui. Tamo junto, um abraço, vai aparecer mais dois vídeos agora, faça uma maratona, assista aí nosso conteúdo. Tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho